Você já fez sua declaração do imposto de renda? Ainda não? Então, antes de prestar contas ao leão, fique ligado nessa notícia. Se você está entre os brasileiros que tem imposto a pagar, saiba que pode destinar até 3% do valor para projetos sociais no seu estado. Para isso, é preciso que a declaração de pessoa física seja feita no modelo completo. As empresas também podem destinar até 1% do seu lucro. O dinheiro será usado em projetos para a proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tem mais informações como essa nas nossas redes sociais. Fique ligado!